Cocomelon Dedos, boca, cabeça, cabelo, quadris Amo o meu corpo Como ele é Minha cabeça, eu gosto em mim Porque é bom ficar pensando Meus olhos gostam muito em mim Com eles estou sempre lendo Os dedos dos pés eu gosto em mim Eu gosto como ficam se mexendo Os meus cabelos gostam em mim Porque eles ficam balançando Eu, eu, os meus dedinhos Eu gosto em mim Eu gosto como eles ficam estalando E os meus ombros eu gosto em mim E como eles ficam chacoalhando Eu, eu, os meus bracinhos eu gosto em mim Porque é bom ficar abraçando E os meus pés eu gosto em mim Porque com eles vou dançando Olhos, orelhas, cotovelos, pescoço, nariz Pés, joelhos, mãos, braços, pernas, dedos do pé E dos boca, cabeça, cabelo, quadris Amo o meu corpo Como ele é Como ele é Eu, eu, eu Minhas orelhas gostam em mim Porque mil sons eu vou ouvindo Os meus quadris eu gosto em mim Porque é bom ficar agitando Eu, eu, eu As minhas pernas gostam em mim Porque é legal ficar pulando E minhas mãos eu gosto em mim Então eu fico aplaudindo Eu, eu O meu nariz eu gosto em mim Pois os perfumes vou sentindo E minha boca eu gosto em mim Então eu fico assodeando Olhos, orelhas, cotovelos, pescoço, nariz Pés, joelhos, mãos, braços, pernas, dedos do pé Dedos, boca, cabeça, cabelo, quadris Amo o meu corpo Como ele é Yay! Yay! Hm! Oh! Yes! Taekwondo Taekwondo Mostre seu espírito Taekwondo Alcance os níveis Taekwondo Todo mundo vamos lá Taekwondo Taekwondo J.J. deixe a sua mão nessa posição Golpe direito, costas da mar Garra de tia engri Use o corpo, o pulso e tudo mais Não desistar, é só treinar Taekwondo vai te ajudar Chute frontal, lateral, circular Chute alto, chute forte, sem parar Não desista, é só treinar Taekwondo vai te ajudar Taekwondo vai te ajudar Inspirar, respirar, meditar Fechar os olhos e concentrar Não desistar, é só treinar Taekwondo vai te ajudar Primeira forma, segunda forma Faça pose Faça a pose Faça o melhor Faça o melhor Faça o melhor Faça o seu mestre Não desistar, é só treinar Taekwondo vai te ajudar Um, dois, três, até quebrar Foque sempre pra ganhar Não desistra, é só treinar Você consegue, meu filho? Não desistra, é só treinar Taekwondo vai te ajudar Ei, espere Vamos nos alongar juntos Se esticar e tocar o céu Tocar o céu, tocar o céu Se esticar e tocar o céu Todos juntos Venham! Eu, eu! Nos curvar e tocar no pé Tocar no pé, tocar no pé Nos curvar e tocar no pé Todos juntos Eu, eu! Eu! Que legal! Vamos fazer um policinelo Policinelo, policinelo Vamos fazer um policinelo Todos juntos Eu! Eu! Vamos correr no mesmo lugar No lugar, no lugar Vamos correr no mesmo lugar Todos juntos Agitar e sacudir Sacudir, sacudir, sacudir Agitar e sacudir Todos juntos E machar batendo o pé Batendo o pé Batendo o pé E machar batendo o pé Todos juntos Vamos pular muito alto Vamos pular muito alto Muito alto Muito alto Vamos pular muito alto Todos juntos Venham, agora toquem aqui É! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Bater o pé Nós vamos bater o pé Clip-clop Clip-clop Como eu fecho ao pé Rata-ta-ta Rata-ta-ta Seus sapatos fazem pá-pá-pá Rata-ta-ta Step, hop, step Step, hop, step Bem no ritmo pisar Step, hop, step Step, hop, step É muito bom sacatear Rata-ta-ta Rata-ta-ta Seus sapatos fazem pá-pá-pá Stomp e flap Stomp e flap Dê o passo como eu dou Stomp e flap Stomp e flap E seus pés vão dar o show Rata-ta-ta Rata-ta-ta Seus sapatos fazem pá-pá Tap, ball, change Tap, ball, change Vem no ritmo pisar Tap, ball, change Tap, ball, change É muito bom sapatear Bater o pé Nós vamos bater o pé Clip-clop Clip-clop Como eu Deixar o pé Rata-ta-ta Rata-ta-ta Seus sapatos fazem pá-pá-pá Rata-ta-ta Rata-ta-ta Quando eu uso os meus olhos Vejo o sol brilhando Quando eu uso os meus olhos Vejo o sol brilhando Quando eu uso os meus olhos Vejo o céu imenso Quando eu uso os meus olhos Vejo o céu imenso Quando eu uso os meus ouvidos Ouço os passarinhos Quando eu uso os meus ouvidos Ouço os passarinhos Quando eu uso os meus ouvidos Posso ouvir o vento Quando eu uso os meus ouvidos Posso ouvir o vento Quando eu uso o meu nariz Sinto o cheiro das flores Quando eu uso o meu nariz Sinto o cheiro das flores Quando eu uso o meu nariz Sinto o cheiro do bolinho Quando eu uso o meu nariz Sinto o cheiro do bolinho Quando eu uso a minha boca Sinto o gosto da banana Quando eu uso a minha boca Sinto o gosto da banana Quando eu uso a minha boca Sinto o gosto do limão Quando eu uso a minha boca Sinto o gosto do limão Quando eu uso as minhas mãos Sinto o gosto do limão Sinto o gosto do limão Quando eu uso as minhas mãos Sinto o gosto do limão Quando eu uso as minhas mãos Sinto o gosto do limão Sinto o gosto do limão Quando eu uso as minhas mãos Sinto o gosto do limão Quando eu uso as minhas mãos Sinto o gosto do limão Quando eu uso as minhas mãos Ervilhas, ervilhas Vamos comer ervilhas Sim, sim, sim Eu quero comer ervilhas Que bom Ervilhas te fazem bem Sim, eu sei Me fazem bem Veja, veja O ursinho quer Uma, duas, três Ele comeu também Ha, ha, ha Agora não tem mais Hum, hum, hum Foi bom demais Cenouras, cenouras Vamos comer cenouras Sim, sim, sim Eu quero comer cenouras Que bom Cenouras te fazem bem Sim, eu sei Me fazem bem Veja, veja O elefante quer O elefante quer Uma, duas, três Ele comeu também Ha, ha, ha Agora não tem mais Hum, hum, hum Foi bom demais Abóbora, abóbora Abóbora, abóbora Vamos comer abóbora Vamos comer abóbora Sim, sim, sim Eu quero comer abóbora Que bom Abóbora fazem bem Sim, eu sei Me fazem bem Beija, beja Beija, beja O macaco quer Uma, duas, três Ele comeu também Ha, ha, ha Agora não tem mais Hum, hum, hum Foi bom demais Vagem Vagem, vagem Vamos comer vagem Sim, sim, sim Eu quero comer vagem Que bom Vagens fazem bem Sim, eu sei Me fazem bem Beja, beja O ratinho quer Uma, duas, três Ele comeu também Ha, ha, ha Agora não tem mais Hum, hum, hum Foi bom demais Brócolis, brócolis Vamos comer brócolis Sim, sim, sim Eu quero comer brócolis Que bom Brócolis fazem bem Sim, eu sei Me fazem bem Veja, veja O ursinho quer Um, dois, três Ele comeu também Ha, ha, ha Agora não tem mais Hum, hum, hum Foi bom demais Eu gosto de comer maçãs e bananas 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 A gastada cama 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 maçãs e bananas E, que, 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 que? A gastada cama maçãs e bananas E, que, 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 que! Que! bodo Tente de que ver Messias e Benímenes E quis de que me 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 Messias e Benímenes Agosto do Comor Moçados abonados Agosto do Comor Messias e Benímenes Agosto do Comor Messias e Benímenes Agosto do Comor Messias e Benímenes Comor O suzubununus O gosto do combo O suzubununus Uma sensação estranha Me avisou Vá já pro banheiro E eu vou, vou, vou O que tá fazendo? Cadê você? O que foi fazer? Eu quero saber Usei o vaso E depois lavei as mãos Logo vai fazer Igual aos seus irmãos Como faço isso? Como você fez? Como se faz isso? Diga de uma vez Sente e espere Só um pouquinho Sente e espere No seu piniquinho Eu vou pro piniquinho Como eu aprendi Mas nada acontece Isso eu não entendi Tente mais tarde Tente depois Um pouco mais tarde Um pouco depois Uma sensação estranha Me avisou DJ vai pro banheiro E bem correndo eu vou Sente e espere Sente e espere Só um pouquinho Sente e espere No seu piniquinho Eu fui ao banheiro Até que enfim O cheio piniquinho Viva pra mim Muito bem, DJ, DJ Agora lave as mãos E faça direitinho Igual aos seus irmãos Uma sensação estranha Me avisou Vá já pro banheiro E bem correndo eu vou E eu vou, vou, vou Já que o peniquinho Ele sabe usar Um belo presente Vai ganhar Uma sensação estranha Me avisou Vá já pro banheiro E bem correndo eu vou Pulamos na água É hora de nadar Porque hoje está quente É bom se refrescar Entrar na piscina É bom pra relaxar Pois na água É gostoso de ficar Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Prender o ar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Entrar na piscina é bom pra relaxar Pois na água é gostoso de ficar Flutuar, flutuar, flutuar Fazer bolhas, fazer bolhas Du-du-du-du-du fazer bolhas Du-du-du-du-du fazer bolhas Pulamos na água, é hora de nadar Porque hoje está quente e é bom se refrescar Entrar na piscina é bom pra relaxar Pois na água é gostoso de ficar Bater os pés Du-du-du-du-du-du Bater os pés Du-du-du-du-du-du Bater os pés Du-du-du-du-du-du-du Bater os pés Mover os braços Du-du-du-du-du-du Mover os braços Du-du-du-du-du-du Mover os braços Du-du-du-du-du-du-du-du Mover os braços Defender, atacar Nós viemos arrasar Vamos triplar, triplar Conduzir a bola Vamos triplar, triplar Conduzir a bola Defender, atacar Nós viemos arrasar Vamos passar, passar Vamos passar a bola Vamos passar, passar Vamos passar a bola Defender, atacar Nós viemos arrasar Pra marcar pontos, pontos, pontos Tem que arremessar Pra marcar pontos, pontos, pontos Tem que arremessar Defender, atacar Nós viemos arrasar Fazer bloqueio Bloqueio E parar a bola Fazer bloqueio Bloqueio E parar a bola Defender, atacar Defender, atacar Nós viemos arrasar Vamos ao rebote Rebote, rebote E pegar a bola Vamos ao rebote Rebote, rebote E pegar a bola Defender, atacar Nós viemos arrasar Vamos ganhar 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 Enterrando a bola Vamos ganhar Ganhar Enterrando a bola Defender, atacar Nós viemos arrasar Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A senhorita Appleberry Por me ensinar as notas musicais A senhorita Appleberry Por me fazer dormir à tarde A senhorita Appleberry Por me ajudar no primeiro dia na escola Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A Cici por me ensinar a dar piruetas A Bela por dividir seus brinquedos comigo Ao JJ Ao JJ por me consolar Quando eu perdi não jogo Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga aí você, me diga aí você A quem quer agradecer Ah, Nina, vou dividir o lanche comigo Oh, Cody, vou me ajudar a terminar a corrida Oh, Nico, vou tocar música comigo Agradeço a professora, agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tem, agradeço sem parar Me diga aí você, me diga aí você A quem quer agradecer Por poder me alongar e tocar meus pés Pelo dia no campo e jogar cabo de guerra Pelo dia na praia e os animais marinhos Agradeço a professora, agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tem, agradeço sem parar Me diga aí você, me diga aí você A quem quer agradecer Eu sou grata por todos vocês Quando quero alguma coisa É sempre bom dizer Por favor Quando eu pego o que queria É sempre bom dizer Muito obrigado Por favor Por favor e obrigado Por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Não vá se esquecer Se precisa de ajuda É sempre bom dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Não vá se esquecer Quando quer alguma coisa É sempre bom dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Não vá se esquecer Se precisa de ajuda É sempre bom dizer Por favor Quando alguém te ajuda É sempre bom dizer Muito obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Não vá se esquecer Por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado, por favor e obrigado Não vá se esquecer